No lixo dos quintais Na mesa do café No amor dos carnavais Na mão, no pé Tu estás, tu estás No tapa e no perdão No ódio e na oração Teu nome é Emmanuel E é Virgem Maria É glória e é Sicília Na noite fria Oh, minha mãe, minha filha Tu és qualquer mulher Mulher em qualquer dia Bastou o teu olhar Pra me calar a voz De onde está você Oh, gai por nós Oh, minha mãe, minha mãe Me ensina a segurar A parte de te amar Não estou cantando só Cantamos todos nós Mas cada um nasceu Com a ajuda da voz Não estou a dizer, pra falar De forma diferente O que todo mundo sente Segure a minha mão Quando ela fraquejar E não deixe a solidão Me assustar Oh, minha mãe, nossa mãe E mata a minha fome Nas letras do teu nome Oh, minha mãe, nossa mãe E mata a minha fome Na glória do teu nome Eu te amo Oh, minha mãe Eu te amo Eu te amo Obrigado.